É consenso, o prazer que nós tivemos de trabalhar aqui ao lado do vereador Roberto Abreu, mesmo que por pouco tempo. E eu falo por mim, dentre os atributos que me chamou a atenção em vossa senhoria, vereador Roberto, é a sua humildade. O tempo todo que eu acompanhei seu trabalho, eu observei o quanto vossa senhoria é humilde, o quanto vossa senhoria atendeu os munícipes dessa cidade com muita dedicação, com muito amor. E vossa senhoria honrou realmente a função de vereador nessa cidade. Então, parabéns, que Deus continue abençoando a sua vida por onde você passar. Eu espero que vossa senhoria tenha mais uma vez a oportunidade de estar nessa casa. Tá bom? Parabéns, Deus abençoe. Eu consulto o plenário se há alguma objeção em invertermos a pauta dessa sessão para passarmos a votação dos projetos em consideração à família do senhor Roberto da Silva Francelino, a família que está presente. Não havendo objeção, passaremos então à votação dos projetos pautados na ordem do dia. Solicito à primeira secretária que faça a leitura do resumo do primeiro projeto constante da ordem do dia. Projeto de lei do Legislativo. Dispõe sobre a denominação da praça Roberto da Silva Francelino, bairro Bandeira Branca 1. Autoria, vereador Abner Rosa. Bom dia a todos. Quero mais uma vez em especial cumprimentar o subprefeito da região de São Silvestre, Daniel Mariano. Cumprimentar a sua família, a sua esposa Lucilene, que está acompanhada da sua filha Dayara. E a Kathleen, sua irmã, que são os familiares do senhor Roberto da Silva Francelino. Cumprimentar todos os vereadores, nossos colegas, cumprimentar os telespectadores, todo o público presente. Eu quero aqui falar sobre esse projeto de denominação da praça no bairro Bandeira Branca 1, localizada na rua Luiz Gonzaga Rosa da Silva, que será denominada praça Roberto da Silva Francelino. Porque nós escolhemos, junto com a família, junto com a comunidade, o nome do senhor Roberto da Silva Francelino. Hoje, adentramos na extraordinária jornada de Roberto da Silva Francelino, cujo impacto ressoa ainda nos dias atuais. Sua história teve início em 18 de julho de 1952 e se estendeu até 13 de abril de 2013. Nas profundas raízes de Sabauna, junto a Maria Rainha dos Reis Francelino, sua parceira de vida, ele moldou uma família abençoada, da qual surgiram quatro filhas, Kátia, Lucilene, Franciele e Kathleen. Juntos, navegaram pelas complexidades da vida e, em 1975, responderam ao chamado da oportunidade que os guiou a Jacareí em busca de um horizonte mais promissor. Nesse momento, Roberto se integrou à Prefeitura, assumindo o papel de servente nesse mesmo ano. O fio condutor de sua trajetória sempre foi sua dedicação inabalável, tanto no âmbito profissional quanto no seio familiar. Em 1977, abraçou a posição de encanador no Sahai, direcionando suas energias e habilidades para se sobressair em cada tarefa. Seu coração generoso o impelia a estender a mão amiga a todos que o rodeavam. Em seu cerne, residiam os valores familiares e ele persistia em oferecer o melhor dentro das circunstâncias, mantendo sempre sua integridade, honestidade e determinação na busca de seus objetivos. Um momento crucial emergiu em 1989, quando sua dedicação foi recompensada com a promoção para líder de equipe no Sahai. Como servidor público exemplar, permaneceu comprometido até sua merecida aposentadoria. No entanto, o tempo deixou suas marcas e, após se aposentar, sua saúde fragilizou-se. Mantendo um apreço pelas relações familiares, encontrava alegria nos momentos compartilhados com seus entes queridos. Aprofundando-se no tecido da vida de Roberto da Silva Francelino, revela-se sua dedicação em cultivar laços familiares sólidos. Isso se manifestava no ritual sagrado do almoço dominical, que congregava todos em uma refeição conjunta. Além disso, seu adorado tempra vermelho traduzia sua alegria. Mais que um carro, era símbolo de suas conquistas. O tempra não era apenas um veículo, mas a materialização das realizações obtidas através de esforço árduo. Em um ponto notável de sua trajetória, não podemos deixar de mencionar a festa de 25 anos de casamento realizada no bairro. Essa celebração extraordinária parou a comunidade, transformando a noite em um espetáculo memorável. Roberto concebeu um evento tão envolvente que as ruas se viram preenchidas com a energia contagiante dos amigos, familiares e vizinhos para compartilhar de sua felicidade. Essa festa deixou uma memorável indelével na comunidade. Ela atesta sua capacidade de unir pessoas e criar momentos inesquecíveis. Dessa forma, esse evento espelha vividamente sua personalidade calorosa e impacto duradouro na vida dos presentes. Dessa forma, de forma trágica, em 13 de abril de 2013, um infarto súbito silenciou sua presença física. Roberto deixou um vazio, mas também nos ensinou a viver no presente, conscientes de que o futuro é um mistério, as memórias construídas permanecem vivas, honrando sua influência benéfica. O legado que Roberto personificou e seu nome serão lembrados por todos que cruzaram seu caminho. Uma homenagem duradoura a um amigo exemplar, um pai carinhoso e alguém que compreendeu a essência da existência. Sua história continua a nos inspirar e abraçar nossas jornadas com dedicação, integridade e amor pela família. Então, aqui nessas palavras, a gente colocou um pouquinho da vida do senhor Roberto da Silva Francelino. Se fosse colocar tudo, não caberia num livro de mil páginas, teria que ter muito mais, muito mais. A gente sentou na mesa e as filhas e o Daniel compartilhou muitas histórias ali naquela tarde e o senhor Roberto realmente foi um grande exemplo para a cidade de Jacareí. Inclusive, ele ajudou construir aquela praça, ele ajudou formar aquele lugar. E a própria comunidade, a própria comunidade daquele local indicou o nome do senhor Roberto para ser homenageado naquela praça. E eu quero parabenizar o Daniel Mariano, porque a praça está linda, pelo esforço do Daniel. O Daniel fez tudo ali praticamente sozinho, sendo subprefeito ali da região de São Silvestre. E sabendo das dificuldades que a prefeitura tem com os cronogramas, com o orçamento, tem os cronogramas de construção das praças, tem o cronograma da manutenção das praças, o Daniel foi lá e montou lá tudo. E a praça ficou maravilhosa para receber o nome do senhor Roberto da Silva Francelino. Eu quero que a TV Câmara publique agora um vídeo que foi feito também para essa sessão. Vai ser apreciado em breve, na sessão ordinária da Câmara de Jacareí, o projeto de lei nº 63, que denomina a Praça Roberto da Silva Francelino, que fica no bairro Bandeira Branca 1, região oeste da cidade. A propositura é de autoria do vereador e presidente do Legislativo jacareiense, Abner Rosa, do PSDB. E o senhor Roberto sempre participou muito das questões do nosso município, sempre participou muito dos trabalhos sociais, sempre foi muito envolvido com a comunidade do bairro onde ele morava. E também, depois das filhas já adultas e casadas, ele também participava das comunidades aos quais as filhas foram residir e tal. Ele teve uma participação muito importante. A praça, que receberá o nome de Roberto, ocupa com destaque o Bandeira Branca 1. Fica bem no fim da rua Luiz Gonzaga Rosa da Silva e tem uma área de cerca de 200 metros quadrados. Por muito tempo, o homenageado, que morreu em 2013, trabalhou no poder público e ficou conhecido quando esteve no serviço autônomo de água e esgoto. Segundo os familiares, Roberto costumava frequentar o local e, de certa forma, idealizou o parque. Quando ele era vivo, ele sempre vinha aqui, porque minha irmã mora aqui nesse barro e aqui era um lixão. Aí ele sempre vinha aqui e falava com o meu cunhado, nossa, que dá um bom espaço para alguma diversão, né? Para, hoje em dia, as crianças aproveitar. Porque, tipo, lá atrás, ele já imaginava como seria aqui. E ficou perfeito. E quando eu mudei para cá, que ele conheceu esse lugar, né? Era um lixão. E ele deu a ideia para o Daniel estar fazendo uma praça, um lazer para as crianças, né? Que ele gostava de fazer com a família. E vai ficar, nossa, assim, o que a gente puder estar passando para as pessoas, sentir alegria quando vir aqui, vai ser um legado para a família inteira. Eu acho que foi um lugar muito, assim, bom, um lugar de alegria, porque hoje eu posso trazer meus filhos para poder não só brincar, ter alegria aqui, mas mostrar para eles que ali é uma parte da nossa família, é uma raiz que foi construída aqui nesse espaço, né? Então, assim, foi algo muito bom, não só pela minha família, mas por outras famílias que trazem seus filhos, as suas crianças aqui para poder se divertir, né? Então, foi algo muito bom, que eu fiquei muito feliz quando fiquei sabendo da notícia. Ele foi um servidor muito, assim, dedicado à cidade. Nossa, desde o começo, quando antes de existir o SAI, ele já trabalhava pela prefeitura e viu a cidade crescer. Mas seria uma honra se ele pudesse ver como foi o que ele planejou e falou, né? O que seria, ficou perfeito aqui. Aqui vai ficar um lugar que, infelizmente, ele não pode estar presente para ver o bisneto dele crescer, mas aqui vai ser um lugar que vai ter muito amor e carinho e quando o Thales crescer, ele vai poder ver que isso era um grande sonho que o meu avô, né? O bisavô dele tinha de se realizar. Coube ao sub-perfeito de São Silvestre, que também é genro de Roberto, coordenar os trabalhos para que a praça fosse montada, após o projeto de Abner ficar pronto. A gente tinha essa área aqui, uma área pública, né? Era como descarte aqui de entulho. E aí, aqui, meu sogro vinha muito nessa área também. Eu moro na residência aqui na Rulis Gonzaga Rosa da Silva. E ele sempre falou de fazer uma praça, né? De poder ocupar o espaço. E aí, Deus acabou levando ele aí. E aí, eu, como sub-prefeito, tive a oportunidade de poder começar o trabalho aí. Então, acho que é uma homenagem merecidamente, até mesmo para o pessoal que trabalhou com ele no SAI, para ficar uma história marcada na cidade de Jacarei. Caso seja aprovado na Câmara Municipal, o projeto terá de ser sancionado pelo prefeito Isaías Santana. E então, a placa com o nome de Roberto da Silva Francelino será colocada na Praça do Bandeira Branca 1. Ainda tenho alguns minutos. Eu gostaria de solicitar uma calorosa salva de palmas pela história e memória e também cumprimentando essa família. Mais uma vez, ressaltar os cuidados do Daniel lá na região. É importante isso. Deu para perceber aí que a pracinha é completa. Tem brinquedos, tem um campinho ali daquele modelo, Dud. Aquele modelo antigo, aquele golzinho pequenininho, né? Que a gente fazia enquanto criança e adolescente. Então, acredito que é uma área que vai trazer muita alegria para as crianças e para os adolescentes, jovens, para todo o público ali da região do Bandeira Branca e também para a família do senhor Roberto, para a memória do senhor Roberto. Com certeza, uma região que vai trazer muitas alegrias. O projeto continua em apreciação. Mais uma vez, bom dia a todos. Parabéns à Abner Rosa pela propositura desse projeto. Parabenizar ao Daniel Mariano pelo cuidado, pelo zelo da coisa pública. Parabéns aos familiares. Quando eu pensei em subir aqui para parabenizar essa família pelo legado, pelo trabalho executado por esse servidor público, que é a palavra servidor, aquele que serve, eu acho tão interessante porque realmente merece toda a nossa honra. quando o vereador tem essa oportunidade, a Abner, de poder fazer essa homenagem, isso aí para nós é muito gratificante. Quando eu estava para o lado de fora e não era vereador, às vezes a gente pensa que é uma coisa muito simples. Ao contrário, é muito honroso o vereador poder dar essa homenagem a essas pessoas que, mais uma vez, são anônimas, fazem um belo trabalho de cidadania e fazem a cidade acontecer. Então, subo nessa tribuna para dizer que todos os vereadores devam procurar essas pessoas honrosas para ser homenageadas. Parabéns por você ter feito essa homenagem ao senhor Roberto e parabéns à família que recebe essa homenagem. Forte abraço a todos. O projeto continua em apreciação. Bom dia a todos. Gostaria de dar os parabéns para o presidente da Câmara Municipal, Álvaro de Rosa, por esse projeto que está apresentado aqui na Câmara e também, em seu nome, Daniel, agradecer toda a família e pela confiança de trazer o nome aqui para colocar o nome dessa praça lá no Bandeira Branca 1. Ficou muito bonito a praça. Espero que o povo olhe com carinho para aquilo lá. A família sempre estará na praça. É importantíssimo isso aí, porque a gente recorda os passados. Por exemplo, vocês perderam seus pais, mas eu perdi meu filho faz dois anos e quatro meses. Aí tem a placa dele também lá na praça do Parque Malua, assim lá, está lá, todo mundo passa ali e vê. E ali, a maior satisfação minha é ver aquela foto ali que o prefeito fez um decreto para colocar. Aquilo lá. A dor é grande, mas no mesmo instante que a dor é grande, a gente tem que rezar muito, pedir para Deus que estão em um bom lugar. E a gente pedindo para Deus, a gente também, nós vamos para esse caminho. Não adianta dizer para mim que não vai para esse caminho. Então, nós temos que preparar, estar preparado, rezar para quem já foi, quem for evangélico, orar para quem já foi e dizer, um dia nós vamos se encontrá no céu. É que eu penso do meu filho. É triste na hora, mas depois Deus vai conformando. E eu chorei muito aqui nessa tribuna. Mas hoje, tanto pensar, tanto rezar, vou até mais na missa. Acredito que vou mais até na missa? Falei para o padre, padre. Ele falou, cada vez que você vir na missa, Deus vai te conformando. O padre falou. Aí eu digo para vocês, esquecer nunca vai esquecer, mas Deus vai confortar os seus corações conforme confortou o meu. É uma testemunha que estou dando aqui. Ótimo o projeto do presidente da Câmara, o Álvaro Rosa. Os parabéns de ter apresentado aqui. E que Deus conforta a família. que a vida nossa é essa. É pedindo para Deus para um dia encontrar com quem já foi. Estamos juntos aí. E agradeço de coração, Daniel. Continua trabalhando lá para aquele povo que eles merecem um trabalho digno, lá de bandeira branca, daquela região toda lá. Te conheço, você é gente boa para caramba. como testemunho aqui, fique esperto. O projeto continua em apreciação. abenço, Obrigado. Vereadores e vereadoras, proponho agora a aprovação do projeto de lei do Legislativo nº 63 de 2023, que denomina Praça Roberto da Silva Francelino, por aclamação. O projeto de lei do Legislativo nº 63 de 2023, de autoria do vereador Abner Rosa, que dispõe sobre a denominação da Praça Roberto da Silva Francelino, bairro Bandeira Branca 1, foi aprovado por aclamação. Suspendo a sessão por 10 minutos para que possamos fazer as fotos oficiais. Legenda Adriana Zanotto